E uma parceria entre o governo federal e a Associação Brasileira de Supermercados vai facilitar a presença de alimentos produzidos por assentados da reforma agrária nos supermercados. Uma iniciativa que pode melhorar a vida de quem vive em assentamentos, além de tornar os alimentos saudáveis mais acessíveis. Geleias, poupes... A lista é pequena, começou a trabalhar... Fundamental para fazer no terreno que recebeu do... Serve muito comprar nossas coisas, alimentar nossa energia. Comprar ração, mineral, né? Uma ajuda que poderia ser um dos assentamentos fostitos. Nós temos que pôr nós. A gente cobra dos espaços para a agricultura familiar. Lá tem espaço e comprar deles, mas eles compram. Os produtos não tem. O de mulheres formou a queda. Tudo que é produzido é das próximas ou então para as negociações. Como a grande... A demanda, evidentemente, um número de... Para viabilizar esse projeto aos supermercados e já possibilita a construção da agricultura familiar. Produtos dos assentamentos. Também vão ter espaço na... Com que cada vez mais esses... Isso, né? É... Mercados. E forma cada vez mais a produção dos assentamentos. Sentindo as famílias possam... De frutas e pães. Mas mudou a vida de Maria. Garantiu um dinheirinho a mais no terreno que recebeu do... Nosso trabalhar para... Nossa energia, o sal, o minerário. Uma ajuda que poderia ser... Direto para o supermercado. A gente cobra dos... Milhares que não tem dentro do mercado. E comprar deles, mas eles compram. Aqui, um pequeno grupo. Tudo que é produzido é governo federal. Se avançassem, a demanda... Pessoas envolvidas... O governo federal já possibilita... A partir de agora, também vão ter espaço nas... Produtos que estejam acessíveis. Mercados. E mais organizar também a... Sentindo as famílias possam... Elas vão ter... Nos programas governamentais e mercadistas. A expectativa nos estabelecimentos da economia local. A loja, os pequenos... Aí esses produtos... Aí esses produtos chegam... A mão do nosso não aceito. A certeza é que vai dar certo. Tchau, tchau.